Peda Córdoba explicou que este é um processo de libertação unilateral por parte das FARC e não um intercâmbio humanitário. Esta é uma libertação unilateral, uma decisão por parte das FARC de maneira unilateral, que não significa que haja um intercâmbio humanitário. Portanto, não vai haver um cessar-fogo por parte nem da insurgência nem do governo. Se mover dentro de um confronto armado é bastante difícil. E eu acho que em um mês, um mês e meio, devem chegar ao lugar e nós seremos informados sobre os aeroportos, as coordenadas, como é comum.